E lá quero te ver Jesus, quero te conhecer, eu quero te abraçar E quando eu te encontrar, meu rosto enxugará, não haverá mais lágrimas Todo joelho se dobrará, é a canção que iremos cantar, só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará, é a canção que iremos cantar, só tu és santo, santo, santo Todo joelho se mora